Olá pessoal, bem-vindos mais uma dica, vamos fazer então aí para o pessoal que está começando e até para você que quer dar uma olhadinha, talvez tem várias maneiras de a gente cadastrar então fazer um cadastro de produtos com DVDs. Eu vou pegar aqui então uma tfd connection para a gente começar a conexão, vou dar dois cliques, eu vou usar aqui então o Firebird, eu vou pegar minha base de dados aqui que eu tenho dicas FDB, username, sysbba e aqui eu não mudei, master key. Se você quiser colocar em rede protocolo então TCP IP, o servite 127.0.1 ou localhost, localhost né, e se você não deixou a configuração, é default então né, é 3050 a porta. E o char 7 aqui você pode usar o Win 1252, que eu já falei, sempre falamos nos vídeos, ou o ISO 8859 DLINE1 que tem o colete em português. Vamos fazer um teste, ok, prontinho, já está tranquilo. Vamos tirar o login pronto e vamos conectar ela aqui. Feito isso, pegamos um transatio, as opções aqui do transatio, podemos deixar essas aqui marcadas, tá, como está aqui. Vamos pegar agora então um fd table, tá bom? Vamos pegar aqui a tabela então, produto, transatio, fd transatio. Eu não vou trocar os nomes aqui, os names, tá, pessoal? Feito isso, vamos aqui no data access, pegar um t-dotações e vamos setar então com nossa fd table 1. Clicar com o botão de fio de editor direito e adicionar os campos. Primeiro, antes da gente começar aqui a fazer o processo, nós vamos fazer o seguinte, aqui no code pro nós vamos desmarcar o read, requerido, né, e no auto generation, valor e, a gente vai colocar auto ink, tá, pessoal? Aqui no data pro a gente pode vir a edit mask aqui e fazer a máscara manualmente aqui, tá, estou fazendo aqui. E o custo a gente vai usar como trui pra correntes como dinheiro. Muito bem. Você pode fazer de uma forma trabalhada, tá, uma forma trabalhada, ou você pode marcar todos os campos aqui no fio de editor e simplesmente arrastar para cá. E vai trazer todos eles aqui, deixa eu ver um pouco aqui o nome aqui. E você, então, já vai listar tudo setado aqui com data source e data field, tá, pessoal? Isso é uma maneira. Ou você vai ter que fazer o seguinte, você vai lá, pra quem quer uma maneira mais trabalhosa, coloca o label aqui, aí vem aqui no caption, escreve código, né, que é o código, pega no data conf um dbdit, tá, e, então, escolhe o data source e seta o data field, que aqui é o code pro, tá? Então, essa forma aqui é a forma manual, trabalhosa, mas pode fazer assim. Aqui ele já traz isso, aí basta você somente trocar aqui, então, os captions. Data do cadastro. Aqui vai ser a descrição. Descrição do produto. A unidade. Unidade de medida, tá, pessoal? A quantidade. Quantidade. E aqui o custo. Custo unitário. Pronto. Então, já temos aqui, então, tá, pessoal? Eu só mostrei esse aqui pra você ver, tá? Pra você ir gravando, até é bom você fazer essa forma anual, tá? Aqui, tá bom? Depende da versão que você tá fazendo aí, mas... É tranquilo, tá? Somente arrastando aqui pra cá, ele já faz isso pra você, tá? Então, eu vou tirar aqui agora isso aqui. A gente pode fazer uma hora manualmente aqui. Bem, aqui agora, pra fazer isso aqui, você tem uma maneira também mais fácil de fazer, que é o... Desculpa, DB Navigate. Basta setá-lo com Data Source, né? E ligar a nossa tabela aqui. Ou seja, tornar ela ativa. Aqui, né? Eu vou aproveitar no Sharkcase aqui, que é o caractere, vou pegar adulto. Desculpa, adulto é... Adulto não, é de sim. É... Eu vou pegar aqui, então... É o Percase, né? Que é letra maiúscula, tá? Essas duas. E o restante eu vou deixar assim. Bem, fazendo assim, nessa forma, tá? Fazendo assim, nessa forma, vou fazer aqui. Eu vou compilar, vou fazer dessa forma aí, pra gente ver. E depois a gente vai usar os botões. Vamos clicar em Mais. Veja que já colocou o menos um ali. A data de hoje. A descrição do produto. Vou botar aqui... Tomate. A unidade, vamos botar aquilo. Quantidade, 5. E o custo, 5,69. E gravar. Ó, já gravou. Tá salvo. Código 13. Beleza, tá bom? Usando isso aqui. Aqui, se a gente quer excluir. Né? Aqui, no menos aqui. Aqui, no menos excluir. E aqui você vai, então, navegando, tá? E você cancela. Tá? E você edita. Bem, como a gente pode fazer isso aqui com botões? Vamos fazer todas essas operações aqui com botões. Vamos fechar aqui. Vamos tirar fora do DB Navigator. Um pouco mais pra baixo. Vou na paleta Additional. Se você clicar e segurar com Shift, ele vai ficar esse azulzinho aqui. E você vai colocando os botões quando você quiser. Olha, ficou marcadinho lá. Sem clicar novamente. Tá? Vou botar aqui gravar, novo, cancelar. Sair. Esses aí só. Tirar esse aqui. Pronto. Muito bem. Aqui, então, o primeiro botão, ele vai ser o botão gravar. O segundo vai ser o botão novo, né? Ou incluir, como queira. O terceiro vai ser o botão cancelar. E o quarto, então, aqui, a gente vai colocar o botão sair. Prontinho. Feito. Tá aí. Tranquilo. Deixa eu pôr mais pra cá aqui. Então, já temos nossos botões aqui. Tá? Aqui, o name. Nós podemos também trocar, porque é melhor pra gente, o name deles, pra depois a gente seguir eles, né? Fazer o, no caso, setar o código nele, né? Escrever o código nele, então é melhor a gente colocar, trocar o name. Eu costumo botar bt de botão. Gravar, tá? Aqui, botão bt novo. Aqui, bt cancelar. E por último, aqui, então, bt sair. Perfeito. Já trocamos os names. Então, agora, podemos começar a codificar. Bem, primeira coisa que a gente pode fazer aqui pra deixar bem dinâmico. O evento activate ou um show aqui, ó. Um show ou activate. Um show. Você pode colocar, então, o quê? bt novo.setfocus, tá? Ele vai dar o foco no bt novo. Tá bom? Já que estamos falando bt novo, vamos, então, escrever o código bt novo. Aqui, a gente vai dar dois cliques. E aqui, como o código automático, no caso, autoincremento, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desabilitar ele aqui, tá? Ou você pode desabilitar, ou você pode... Deixa eu só botar a fonte aqui. Você pode dar um read-only aqui como true, que vai ficar só a leitura. E, além disso, o tab stop, você pode colocar aqui, ó. Read-only igual a true e o tab stop pode deixar para a falsa. E daí, ele não vai dar o foco ali, tá, pessoal? Muito bem. Feito isso, então, clicamos no botão novo. E a gente pode dar o foco, então, aqui no dbgit 2, tá? O que ele vai fazer? O novo, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar fd table 1 ponto... Eu vou abrir ela, tá? Tá bom? Porque a gente costuma trabalhar com tabela fechada. Fd table 1 ponto... Atende, tá? E, como eu falei para vocês, a gente vai dar o foco na data. Db edit 2.7 focos. Então, esse é o nosso botão novo, tá, pessoal? Botão novo. Botão cancelar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai botar fd table 1 ponto cancel, tá? E fd table 1 ponto close, fechar. E a gente pode dar um foco no bt novo, né? Dar o foco no bt novo, 0.7 focos, tá bom? Muito bem. Temos, então, o botão novo, cancelar. E agora, o saiu. Vou deixar gravar por último. O saiu, simplesmente, você pode colocar aí close, tá? Beleza? Muito bem. Agora, vamos botão gravar. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos verificar se a tabela está em estado de inserção, tá? If fd table 1 ponto state in ds insert, se ela estiver em modo de inserção, o que eu vou fazer? Vou botar um d em begin. Nós vamos fazer o seguinte. fd table 1 ponto post, tá? Vou botar um post e vamos fd table 1 ponto fechá-la, tá? Primeiro vou botar um post aqui para gravar e depois vamos fechar aqui. Tá bom? Beleza, pessoal? Tá bom? Tá bom até aí? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar o bt novo ponto set focos. Foco no bt novo. Beleza? Então, nós temos aqui, então, os quatro botões, tá? E podemos colocar agora também, se você quer navegar, a gente pode pegar aqui os speed button, né? Colocar aqui. Um, vou botar aqui. Dois, três, quatro. Esse primeiro aqui a gente pode, então, é... Deixa eu ver uma coisa, não, peraí. Deixa eu trocar isso aqui, fazer um... Esse eu acho aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui. A gente pode fazer uma... Podia até escrever aqui, né? Primeiro, né? Primeiro aqui, tá? Mas eu não vou escrever. Eu não vou escrever. Então, eu vou tentar fazer assim. Deixa eu ver uma maneira de eu fazer aqui. Primeiro, tá? Assim aqui, mas... Só pra seguir o primeiro, tá? O primeiro registro, tá, pessoal? Primeiro registro. Aqui, então, é o anterior, né? Aqui, o próximo. E aqui, o... Último. Tá, pessoal? Só pra gente ter uma... Uma navegação aqui. Então, o que que eu faço? No primeiro, eu simplesmente coloco... FDTable. Bom, eu vou abrir ela, pra não dar nenhum problema, se caso ela estiver fechada. E... FDTable. 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 Nós vamos colocar o... First, tá? First. Primeiro, tá, pessoal? Eu só vou copiar isso aqui, pra não precisar agitar toda vez ali que eu vou fazer, tá? Aqui também, eu vou abrir. E aqui, então, vai ser o... É... FDTable1.prior, tá? Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos para o próximo. Então, eu vou ver. FDTable1.next, que é o próximo. E por último aqui, então, agora vamos para o último registro. FDTable1.last. Pronto, já temos a nossa navegação, tá? Vamos fazer um teste, vamos ver se não tem nada de errado aqui. Vamos lá, então. Vou botar aqui para o último. Ó, já pulou para o 13. Vamos voltar, ó, 12, 11, 12, 13. Ó, tá vendo, pessoal? Vai navegando aqui, tá bom? Então, nossos navegadores, beleza. Agora, vamos testar nossos botões, né? Vamos ver o que vocês estão funcionando perfeitamente, os botões. Vamos lá, novo. Aí, para cá. 24 D4 de 2024. Descrição do produto batata doce. Unidade KG. Quantidade 10 e o custo 5,78. Gravar. Pronto. Vamos ver se gravou. Ó, batata doce. Tá aqui, gravou, coloquei no último aqui, tá bom? Tá, pessoal? Beleza? Ainda você pode também, aqui, no cadastro, você pode colocar também um DB Grid. Para auxiliar você, você vai verificando aqui, né? O que você vai cadastrando ali. Então, você coloca o Data Source. E aqui, eu vou adicionar os meus campos e vamos trocar, então, o título dele aqui. Vou colocar código. Eu vou colocar... Só vou colocar a data aqui, tá bom? Só vou colocar a data aqui, tá bom? Só vou colocar o cadastro. Aqui também só vou escrever descrição. Aqui eu vou deixar só o N maiúsculo. O N é a unidade. Aqui a quantidade. Quantidade. E o último aqui, então, o custo. Pronto. Vou pegar aqui o nome. Diminuir para 200 aqui, né? Para ficar... E o código também. Diz um pouco aqui para a gente ficar com... Pronto. O custo aqui também dá para diminuir. Vou colocar para 100. Pronto. Vamos aumentar um pouco aqui, então. Agora já que sobrou um pouco. Pronto. Agora sim. Atenção. Beleza, então. Então, nós temos aqui. Se eu quiser deixar gravado aqui, aparecer, então, aqui no gravar, se eu fechar, tá? Ela não vai me mostrar no BB Gris. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. FD Table, Post e dar um Last nela para ir para o último, né? Fazer um teste? Vamos lá, então. Então, vou colocar Novo. 24, D4, 2024. Descrição. Vamos botar aqui, então. Feijão Preto. KG, 10 e 8,99. Gravar. Ó. Veja que ele veio para cá, porque eu dei um Last e veio para cá, né? Tá, pessoal? Então, aqui não fechei a tabela. Você não precisa fechar também. Se você quer fechar, daí limpa aqui. Mas, quando você clicar no Novo, que é automaticamente, ele vai limpar, né? Ele vai limpar. Aí, a gente cancela, ó. Aí, ele fechou a tabela. E aqui, a gente vai navegar, ó. Veja, veio para cá. Note que aqui na lateral, ele vai voltando, ou vai ao primeiro, vai ao último. Então, nós temos um cadastro aí de produtos com DBDIT. Simples, mas bem legalzinho, né? Onde é que a gente tem a maneira mais simples, mas bem eficaz e simples de fazer, tá, pessoal? Então, isso aqui é um cadastrinho, um DBDIT, que a gente pode fazer também com o EDIT. Só que o EDIT é um pouco mais trabalhoso, porque a gente vai ter que passar, né? Do EDIT para a tabela, mas a gente pode fazer também. Mas aqui, por enquanto, então, a gente vai ficando por aqui, então, com esse vídeo. Valeu? Dá um like aí, dá uma força aí, pessoal. Porque eu estou mostrando aí do começo, porque a maioria dos vídeos que você vê por aí, começa no avançado. E se você não pegar a prática, nas mínimas, no início, nas coisas mais simples, dificilmente você vai conseguir ter êxito aí na sua profissão, tá bom? Um abraço, dá um like aí, força para o canal. Tchau, tchau.